Você sabe como trabalhar com o dólar no sistema de RP Tots Proteus? Não sabe? Então fique tranquilo, meu amigo, porque hoje eu vou disponibilizar parte de uma aula nossa onde falamos sobre outras moedas e índice de correção monetária. Quero aqui dizer que este conteúdo exclusivo está em nosso novo treinamento do módulo financeiro do sistema de RP Tots Proteus, que eu gravei esse ano com muito conteúdo exclusivo para vocês aí que querem se aperfeiçoar nesse sistema. Caso alguém se interesse, eu vou deixar o link desse treinamento na descrição desse vídeo. E se você caiu de paraquedas, quero dizer que aqui nós falamos sobre Tots Proteus, Power BI, Excel e RM. Se você precisa aprender mais, já se inscreve no canal que toda semana tem conteúdo. Além de nós estarmos lá no Instagram postando conteúdo diário. Se você aí não segue, corre lá! Bom, já falei demais? Bora lá para a nossa aula! Trabalhando com outras moedas e índice de correção monetária. Bom pessoal, nesta aula eu vou explicar para vocês como é efetuado este processo. E para demonstrá-lo, eu estou aqui no módulo financeiro. Porém, a primeira tela que eu vou exibir para vocês, vocês podem encontrar em diversos outros módulos do Tots Proteus. Você aí que está assistindo o nosso treinamento do faturamento, do treinamento de compras, treinamento do módulo contábil. Vocês vão encontrar essa tela também. Então, eu vou vir aqui em atualizações e eu vou entrar em qualquer cadastro aqui. Por exemplo, o cadastro de clientes. Vou dar um clique aqui em confirmar. E o sistema, ele apresenta essa janela de moedas. Bom, as moedas do Proteus, ela vem como padrão com cinco numerações. Eu tenho a moeda 1, 2, 3, 4, 5. E o que representa cada uma dessa moeda? A moeda número 1, pessoal, ela representa o real. A moeda número 2, ela representa o dólar. A moeda número 3, ela representa um índice de correção monetária. Que na instalação padrão do Proteus, vem aqui ao FIRP, mas ela já foi extinta em janeiro de 2000. Então, aqui eu posso substituí-la como, por exemplo, pelo IGPM e IPCA, que são as taxas mais utilizadas nesse momento. Bom, a moeda 4 é o euro e a moeda 5 é o INN. Além disso, a tela aqui do cadastro de moedas mostra esse campo aqui de taxa de juros mensal, que é utilizado lá no cadastro de compras, na rotina de análise de cotação. Então, ela consegue demonstrar aí para o comprador oportunidades do mercado. Porque no momento que ele seleciona uma condição de pagamento, ele faz uma soma com essa taxa para que eu tenha um comparativo do valor à vista. Bom, vou dar um clique aqui em cancelar. E uma outra tela que eu deixei aberta aqui do sistema, foi a tela de parâmetros lá do configurador. Então, aqui, pessoal, eu estou no configurador. E aquilo que eu tinha dito para vocês logo no começo da numeração das moedas, é porque aqui eu possuo cinco parâmetros, ok? Cada parâmetro desse representa uma moeda de acordo com a parametrização que foi realizada aqui dentro desse cadastro. Então, se eu vir aqui na moeda 1 e der um clique em editar, ela já vem como padrão o conteúdo como real. E assim sucessivamente como é apresentado naquela tela. Então, a moeda 2 aqui é o dólar. A moeda 3, o índice de correção monetária. A UFIR e assim sucessivamente. O Todos Proteus, pessoal, trabalha até com 99 moedas. Mas, na minha jornada, eu nunca encontrei um cliente que tenha essa quantidade de moedas cadastradas no sistema. Se você aí trabalha numa empresa que trabalha com 99 moedas, deixa essa mensagem lá no nosso grupo do Facebook para que os demais conheçam. Bom, vamos voltar lá para o modo financeiro. E nós vamos efetuar agora a atualização do dólar, que é a moeda mais utilizada no mundo inteiro no dia que eu estou gravando essa aula, pessoal, que é dia 21 de 2 de 2022. Bom, então eu estou aqui no site da InfoMoney, para que nós pegamos aqui um exemplo real. E neste momento, pessoal, o dólar está a R$5,09. Bom, vou voltar lá para o Todos Proteus e aqui eu vou colocar a taxa do dólar, que é R$5,09. Vou dar um clique aqui em Confirmar e a moeda foi atualizada. A partir desse momento, eu posso gerar movimentações com informações em dólar, ok, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou dar um clique aqui em Fechar e eu vou aproveitar que eu estou aqui no módulo financeiro para demonstrar para vocês este processo. Então, a rotina que eu vou utilizar aqui no módulo financeiro, depois eu vou mostrar as demais, é a rotina do Contas a Pagar. Então, eu vou vir aqui em Contas a Pagar. E vamos imaginar, pessoal, o seguinte cenário. A sua empresa tem um fornecedor que vende para vocês uma mercadoria com o valor cotado em dólar. Então, eles acabaram de efetuar uma venda de uma mercadoria no valor de R$2.000, ok? Então, a inclusão desse título que vai ser efetuada aqui no cadastro do Contas a Pagar. Para você aí que está assistindo o nosso treinamento do financeiro, você já viu essa tela aqui diversas vezes. Então, uma informação que eu preciso incluir aqui é o prefixo do título. Eu vou colocar aqui o S. Vou incluir aqui o número do título. Então, 876534, ok? O tipo desse título vai ser o tipo BOL. A natureza vai ser uma natureza de matéria-prima. Então, tem essa natureza aqui de matéria-prima. Vou selecionar aqui o fornecedor. Vai ser a BEL Produtos. E a data de vencimento desse título, pessoal, eu vou colocar para o final desse mês. Vamos utilizar como um exemplo aqui, ok? Bom, aqui neste campo aqui, eu tenho que colocar o valor do título em dólar. E como que eu consigo informar o sistema que este valor aqui é um valor em dólar? Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui R$2.000. E aqui eu tenho o campo moeda. Então, como eu disse lá atrás, a moeda 2 é o dólar, de acordo com a parametrização do configurador. Eu venho aqui e altero aqui para 2. Vou dar um Enter e automaticamente o valor aqui em real foi substituído. Porque o sistema entende que esse valor aqui de R$2.000 é o valor em dólar. E no campo abaixo, eu vou ter o valor em real com a conversão que eu fiz com a cotação de hoje, que é a data do dia 21 de 2 de 2022. Aqui nesta inclusão, o sistema libera este campo aqui, taxa de moeda. Se vocês voltarem um pouco o vídeo, vocês vão perceber que aqui ele estava cinza, esse campo. Ele estava bloqueado. Mas a partir do momento que eu trabalho com a segunda moeda, ele me libera. Então, aqui eu posso informar a nova taxa. Então, eu tive uma negociação diferente com o meu fornecedor. Então, de R$5.15, por exemplo. Eu vou dar um Enter e ele vai efetuar a conversão aqui de forma automática. Bom, eu vou zerar aqui e vamos manter o que está lá no cadastro. Vou dar um clique aqui em salvar. E prestem bem atenção, pessoal, que esse título vence no dia 28 de 2 de 2022. Eu vou dar um clique em salvar. Vou dar um clique aqui em cancelar. E eu quero mostrar para vocês como essa informação é apresentada no relatório de títulos a pagar. Vou dar um clique em fechar aqui, relatórios. E aqui no relatório de títulos a pagar, eu tenho logo abaixo o parâmetro aqui, que é muito importante, que é esse outras moedas. Para que esse título seja apresentado no relatório, esta opção aqui tem que estar como converter. Se estiver aqui só não imprimir, ele não apresenta títulos em outras moedas. Isso é muito importante, tá, pessoal? Existem outros relatórios aí do TOTOS Proteus que possuem este parâmetro. Então, prestem atenção. Então, vou dar um clique aqui em ok, que está todo parametrizado já o meu relatório. Vou avançar aqui para a próxima página. E o título está aqui, pessoal. Então, Bel Indústria, data de inclusão, 21 de 2 de 2022. O valor do título, ele está em 10.180. E este campo aqui, pessoal, que é o títulos a vencer. O que significa esse campo? É qual o valor do título nesta data de vencimento aqui, 28 de 2 de 2022. E percebam, pessoal, que ele está zerado. E por que ele está zerado? Porque ele é um título em dólar que não possui ainda uma taxa do dólar nesta data de vencimento, 28 de 2 de 2022. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, eu vou dar um clique aqui em sair. Sim. Vou vir aqui em atualizações e vamos aqui no cadastro de moedas, ok? Esse cadastro de moedas está presente em diversos outros módulos do TOTOS Proteus. E aqui em moedas, a informação que eu registrei logo no início da aula, do dólar ali de 5,09, fica registrado. Vou dar um clique aqui em moedas. Vou dar um clique aqui em confirmar. E se eu vir aqui em pesquisar e digitar a data de hoje, 21 de 2 de 2022, eu vou encontrar aqui a taxa da moeda 2, que eu informei, 5,09. Mas o que eu quero fazer é incluir a taxa do dólar no dia 28 de 2 de 2022. É claro que eu vou efetuar esse processo, pessoal, nesta data, na data do dia 28 de 2 de 2022. Mas como aqui é um treinamento, eu vou incluir de forma manual. Então, eu já vou apresentar aqui esta opção aqui de incluir, que caso você não tenha informado naquela tela inicial, você pode informar por aqui. Mas algo também que o sistema já faz de forma automática, que muitas vezes vocês não precisam também utilizar ou incluir, é porque quando você confirma aquela tela, com tudo zerado, sem informar nenhuma taxa, ele já gera uma linha aqui. Percebam que eu tenho várias aqui, 26 de 1 de 2022, 27 de 1 de 2022. Então, ele já gera uma linha. Eu não sou obrigado a clicar no incluir, eu vou ser só obrigado a clicar no alterar. Bom, então vamos lá. Vou dar um clique aqui em incluir. Vou digitar aqui, 28 de 2 de 2022. É a data de vencimento do título que nós incluímos. E eu vou colocar aqui a taxa da moeda nesta data, vai ser de 5,40 o valor do dólar. Aumentou bastante aí. Está falando de 7 dias só? Bom, então está aqui, 5,40. Aqui, pessoal, também tem o botão alterar, que é só para que eu consiga alterar aqui. Uma das taxas. Em outras ações, eu tenho a opção aqui de projetar. Eu consigo projetar tanto a moeda quanto um índice de correção aqui, que no meu caso aqui é o FIR. Bom, vamos voltar lá para o relatório. Vou dar um clique aqui em fechar. Vou vir aqui em relatórios. Títulos a pagar. Confirmar. Imprimir. Sim. E agora, pessoal, percebam que esta coluna aqui, de títulos a vencer, o valor foi preenchido com 10.800. Então, o que o sistema fez? Ele pegou o valor de 2 mil reais no meu título e multiplicou pelo 5,40, que é a taxa do dólar no dia 28 de 2022. Que nós informamos lá no cadastro de moedas. Bom, pessoal, agora eu vou sair daqui da tela e vou mostrar para vocês, nos demais módulos do TOTOS Proteus, como você consegue informar uma segunda moeda. Bom, se esse conteúdo te ajudou, já dá um like nesse vídeo aí para ajudar aqui o nosso canal. Muito obrigado por ter nos acompanhado até agora e aguardo vocês na próxima semana com muito mais conteúdo. Tchau, tchau, tchau.